Oi gente, bom dia, acabei de acordar agora, são 6 horas da manhã, eu vou tomar um banho agora para preparar a comida dele para levar e vocês vão acompanhar comigo, tá bom? Minha rotina de hoje, um pouquinho do que eu faço no meu trabalho. Aqui tá muito frio. Então gente, aqui eu já coloquei a batata doce, já cortei, cortei a cenoura, acabei de cortar a beterraba também, ali tem vagem, aqui tem chuchu e aqui tem melancia já cortadinha para bater o suco, que facilita na hora de triturar, aqui tem um mamão que tá inteiro, que eu vou levar inteiro mesmo, que ele vai comendo na decorrida semana e aqui eu coloquei já os ovos para cozinhar, já até racharam ali, eu acabei de desligar. Aí eu prefiro fazer assim, sabe, antes de preparar tudo, eu já deixar tudo cortadinho, separadinho em cada vasilha, que isso economiza muito, economiza tempo, economiza gás, que aí o fogo não fica ligado quando você tá cortando, naquela enrolação toda. Aí eu vou terminar aqui, desculpa a claridade que tá bem cedo, então deve tá um pouco escuro. Aí eu vou terminar aqui, daqui a pouco eu mostro o processo para vocês. Ainda falta fazer o arroz e eu terminar de finalizar aqui. Gente, como eu fico bem estranha com essa touca, né? Como eu nunca me filmei assim com ela, eu não tinha visto que eu ficava tão engraçadinha. Mas deixa eu falar, eu tô pensando aqui como que eu vou fazer devido ao ocorrido, né, da moto, que vocês sabem. Eu sempre vou trabalhar de moto e dessa vez eu vou ter que chamar o Uber, Uber, porque ficou muita coisa para carregar. E eu não posso colocar um por cima do outro, porque senão vai acabar amassando tudo, sabe? Mas tudo bem, né? E eu vou aproveitar para tomar um café agora, que daqui a pouco eu sei que vai bater uma fome, eu não vou ter mais tempo, enquanto as coisas terminam de cozinhar ali. Aqui eu já deixei o peixe já desde ontem, pegando um gostinho, temperado com orégano, alho, tudo que tem direito. Aí eu faço uma paixinha assim, ó, tá vendo? Para colocar para fritar, eu não empano o peixe, eu faço essa paixinha aqui super gostosa e coloco aqui. E aqui eu já coloquei o óleo para esquentar. Aí geralmente eu frito numa frigideira, mas como hoje eu vou ter menos tempo de limpar o fogão, então assim vai acabar cagando tudo aqui, eu preferi fritar numa panelinha mesmo. Ó, já misturei a pastinha aqui, tá vendo? Vou esperar o óleo esquentar, aí eu coloco ali para fritar. Olha só como fica bem sequinho, ó, fica muito sequinho mesmo. E olha aqui, quase meio suja, tá vendo? Resquinga bem pouco. Quando a gente faz aquele que é empanado, nossa, mas suja tudo aqui. Depois que eu comecei a fazer desse jeito, eu nunca mais fiz da... aquele que empana na farinha, na farinha de rosca, eu prefiro mil vezes assim. Ó, ontem à noite eu preparei esses três pudins, aí eu fiz três desses menores e fiz um grandão para o meu esposo. Aí, esses três é que eu vou levar para ele, que geralmente são dois que ele fica comendo durante a semana. E um geralmente ele dá para alguém lá do prédio. Então assim, e esse daqui eu vou deixar para o maridão. Aí eu vou desenformar agora e eu já mostro para vocês. Ó, gente, já coloquei aqui no prato. Esses daqui vão no isoporzinho mesmo. Ó, peraí. Olha. Esse aqui eu fiz bem baixinho mesmo, porque é para o meu esposo aí, para não ficar aquele pudim gigante muito tempo na geladeira, sabe? Olha só que lindo! Para você que não conhece minha página de trabalho, vou aproveitar até para fazer um merchan aqui. Vou indicar vocês a entrarem lá no meu Instagram de trabalho, que é o arroba pomelagourmet. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Gente, esse aqui não está soltando não. Calma aí. E vou deixar o site aqui também, para vocês darem uma clicadinha aqui em cima. Eu esqueci o nome. Vou deixar o link aqui em cima, tá bom? Aí vocês dão uma clicadinha aí, para me ajudar com o crescimento da página. Eita! Peraí. Hum, agora é folho. Esse aqui também eu vou fazer assim. Ui! Estou fazendo besteira. Ai, gente, agora soltou. Graças a Deus. Ó. Ai, que gracinha! Gente, eu amo de paixão trabalhar com essas coisas. Olha só que coisa mais lenda! Ó, deixei aí nos comentários se vocês gostaram. O máximo, né? É... Tem gente que gosta de pudim mais pretinho, tem gente que gosta dele mais moreninho. E ele sempre me pede assim, nesse tom clarinho. Aí, como eu usei o mesmo forno para fazer esse daqui, eu deixei do meu esposo do mesmo jeito. Não deixei tão pretinho, não. Agora eu vou embalar aqui no plástico filme, eu tenho que correr, gente. Senão eu vou me atrasar. Ó, já coloquei aqui na geladeira. Como eu estou sem tampa, eu vou ter que improvisar com isso aqui. Porque eu não gosto de coisas de estampada na geladeira. E, infelizmente, eu não consegui comprar outro tipo de vasilha, sabe? Que coloca bolo ou pudim, essas coisas. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Fiz peixinho hoje, novamente. Isso aqui não pode faltar. Aí, hoje tem beterraba, tem vagem. Aqui está os três pudim já embaladinhos para eu levar para ele. Aqui tem cenoura e chuchu picadinha, batata doce. Essa daqui é a minha marmitinha que eu levo. Sabe, porque eu gosto de comer também a minha comida. Eu acho que não tem a cidade da comida dele aqui. Aqui já está os arroz, os ar... Ixi! Aqui já está o arroz. E tem seis ovinhos aqui cozidos. Aí eu não tiro da casca para ficar mais fresquinho quando ele come, gente. Essa comida aqui ele come durante a semana. Mas, assim, não dura muito não, viu? Porque ele come bastante. E ele é sozinho. Então, geralmente, talvez na sexta-feira ele já me ligue de novo para eu fazer mais coisas. Ó, aí aqui eu deixei também no meu esposo, ó. Deixei uma calabresa frita. Aqui já deixei um feijãozinho também. Aqui tem um arroz bem fresquinho. Ali tem um potinho da farofa que eu deixei lá do outro lado. E aqui, como eu tenho muito medo dele se machucar, meu esposo, ou então cagar tudo aqui, né? Sujar tudo aqui quando eu chegar. Então, eu coloquei aqui óleo, cuidado. Está vendo que a panela do óleo que eu fritei está quente. Eu não posso nem tirar daqui. Aí eu vou colocar um paninho de prato aqui para tampar as panelas porque eu tenho um pavor desse buraquinho aqui, ó. De entrar algum bichinho. E é isso, gente. Agora deixa eu correr aqui, senão eu vou me atrasar muito. Ó, já são 9h15 da manhã. Está dando 9h20, na verdade. Eu liguei para ele e ele falou que eu ainda ia tomar banho para eu esperar um pouco. Geralmente 9h, quando é umas 8h40 eu já ligo para avisar que eu estou indo. Aí ele pediu para esperar um pouquinho, que ele ia tomar banho, se aprontar para poder me receber. Aí eu vou terminar de adiantar as coisas aqui e daqui a pouco eu estou indo. Ó, gente. Ainda deu tempo de eu dar uma limpadinha aqui. Já sequei a pia, lavei a louça, deixei as coisas do pudim lá. Ali está a louça da comida que eu deixei ali secando. Já dei uma limpadinha aqui no chão. Barri e dei uma passadinha de pano. Agora eu vou correr lá porque eu estou muito atrasada. Gente, eu estou aqui no elevador agora. Nem mostrei para vocês, ó. Tive que carregar assim, colocar as outras coisas aqui na bolsa sem fechar. Ainda estou com minha bolsa aqui de lado carregando. O elevador chegou, deixei lá. Gente, deixa eu mostrar para vocês como que é o chão daqui, olha. Esse chão aqui é muito complicado de limpar. Ele pegrina muita poeira mesmo. Só que sempre eu tenho que dar, tipo, super jeito, né? E não tenho o que fazer. Eu limpo, passo o pano. Aí na hora ele fica limpinho, mas depois ele começa a ficar com essa cara de novo. Aí olha só como que está a situação aqui. Várias roupas para lavar, roupa para dobrar, cama para fazer e bora lá, né? E esse quarto aqui é o único quarto que tem vinílico, tá vendo? E esse quarto aqui é o quarto mais fácil de eu limpar. Quando eu chego aqui dá um baita alívio no coração. E aqui tem mais roupas que eu lavei na semana passada e ele deixou aqui em cima para quando eu viesse hoje eu dobrasse e passasse para guardar. Aqui é a sala. A sala também é desse tipo de material aqui, ó. Ó, gente, acabei de tombar aqui. Toda hora solta isso. Gente, vocês viram que tem muita coisa para fazer, né? Eu preciso começar isso logo. Eu não vou ficar falando muito aqui para eu não perder tempo, mas o que eu puder compartilhar com vocês eu vou compartilhar. Eu só também não vou filmar os cômodos da casa dele, nem ele, porque eu acho que é uma falta de respeito eu compartilhar. Ele sabe que eu tenho essa rede social, mas assim, não tem necessidade também de eu ficar falando das coisas pessoais dele aqui, tá bom? Mas o que der para compartilhar, eu compartilho sim com vocês. Agora deixa eu correr lá porque o dia hoje vai ser longo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri o travesseiro dele tem aquele mesmo problema lá que tinha o meu tá vendo todo manchadinho é sacando posso infelizmente eu não posso fazer nada aqui eu não posso jogar fora e quando eu falo tem que comprar outro pessoas de idade não quer saber dessas coisas não aí ó tá vendo aí eu coloco ali no sol e deixa aqui na janela enquanto eu faço o resto da faxina eu deixo aqui no sol na janela bate um sol bem forte aqui vou deixar ele pegando um cheirinho aí eu tirando o cheirinho aí eu troco as capas daqui a pouco e é isso gente a minha maior dificuldade para limpar são essas coisas olha tem muito dessas coisas assim não deixa eu jogar fora umas pedras uns trecos assim aí sempre muitos paninhos desse aí dá mal trabalho mas bora lá geralmente eu lavo um por um sabe eu não tiro pó não eu levo tudo para lá lavo seco e ponho aqui de novo porque é muita poeira que impregna gente olha só poeira é muito e quando esses tacos aqui levantam só piora aí eu gosto de usar aspirador de pó mas ele não gosta de aspirador de pó aí você imagina quanto eu me mato aqui né ó ó é muita poeira gente muita poeira mesmo ó é muita poeira gente que eu vou deixar o meu levo lá e eu vou deixar o meu levo lá e com Ó, gente, acabei de lavar um por um aqui, tudo limpinho, deixei brilhando, porque se tirar pó, o pó não sai não, não adianta. Aí eu lavo uma peça por peça, já lavei esse negócio aqui também, e já troquei o paninho daqui, aí já tirei tudo do pó, aqui tá limpinho, agora eu vou continuar ali nas outras partes. Próximo dia Próximo dia Mas esse aqui, fora o outro que eu já tirei, ainda essa quantidade toda aqui de cuecas. Próximo dia Próximo dia E ainda tá lindo, são 5 horas da tarde e daqui a pouco, graças a Deus, eu tô acabando. Gente, fim de dia de trabalho, graças a Deus, tô indo embora, tô muito cansada. Muito cansada mesmo, porque toda vez que eu venho é assim, bastante trabalho, mas Deus compensa, né? Eu acho que esse vídeo vai ficar longo, então eu vou ficando por aqui. Então é isso, gente, um beijo pra vocês, fiquem com Deus até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!